Investir em um lava-louças Brastemp é sinônimo de praticidade, conforto e louças sempre limpas e bem cuidadas. Esse eletrodoméstico é uma verdadeira mão na roda na cozinha, principalmente se você não quer mais gastar tanto tempo lavando a louça. E nada melhor que uma máquina de lavar louça Brastemp que além de lavar, ainda cuida das suas peças. Pensando em ajudar, preparamos uma lista com as 5 melhores lava-louças Brastemp do mercado. A única coisa que te peço antes de continuar, é que você se inscreva no canal, pois isso ajuda muito nós continuarmos trazendo mais vídeos para você. Então vamos à lista das 5 melhores lava-louças Brastemp do mercado. Em quinto lugar temos o lava-louças Brastemp 10S. Essa lava-louças tem capacidade para 10 serviços e lava até 110 peças. Por ser grande, é preciso ficar de olho nas suas dimensões para ter certeza que ela cabe no espaço disponível na sua casa. Esse modelo tem 84 cm de altura, 44,8 cm de largura e 63,7 cm de profundidade. Ela tem 6 programas de lavagem, entre eles o de meia carga, indicado para uma quantidade menor de louça. Outro destaque é o Smart Sensor, uma função que identifica automaticamente o melhor ciclo de lavagem, presente em diversos modelos da lista. Essa máquina lava-louças Brastemp 10S, ainda conta com função Travar Painel, que impede o acionamento acidental. Você também pode programar o início da lavagem para o horário que quiser usando a função Adiar Início. Em quarto lugar temos a lava-louças Brastemp Active 14S. Essa lava-louças conta com 14 serviços de alta capacidade e garante uma limpeza impecável, até em panelas. Indicada para famílias grandes, ela consegue acomodar até 14 kits de louças. Também com a função Smart Sensor, esse lava-louças Brastemp 14S, identifica o nível de sujeira nas louças e seleciona automaticamente o melhor ciclo de lavagem. Melhor performance e aproveitamento dos recursos de lavagem. Apesar do maior consumo de energia devido tamanho, a lava-louças Brastemp Active tem classificação a de economia energética. Vale destacar que o modelo também lava com água quente. Em terceiro lugar temos a lava-louças Brastemp. A lava-louças Brastemp 10S tem uma alta performance de lavagem, capaz de lavar desde as taças mais frágeis até as panelas mais resistentes. Essa máquina lava-louças Brastemp lava até 10 kits de louças por vez. Além disso, o cesto exclusivo para talheres garante a melhor performance de limpeza, até nas menores peças. Com tecnologia Smart Sensor, a lava-louças Brastemp 10S identifica o nível de sujeira e seleciona o ciclo de lavagem. São seis ciclos pré-programados, pesado, delicado, Smart Sensor, dia-a-dia, rápido e econômico que garantem maior eficiência na lavagem de suas louças. Com a função meia-carga, os ciclos de lavagem são ajustados para uma menor quantidade de louças, aproveitando melhor a água e o sabão. Em segundo lugar temos a lava-louças Brastemp Ative 8. A máquina lava-louças Brastemp Ative 8 pode ser instalada em nichos ou bancadas. Essa lava-louças Brastemp 8 serviços ainda conta com cinco ciclos de lavagem para louças das mais leves às mais pesadas. Possui cesto flexível e ajustável, comportando diferentes tamanhos de louças. Assim como o modelo anterior, essa máquina lava-louças Brastemp possui um visor na porta que permite o acompanhamento do processo de lavagem. Com função Aquaspray, você pode acumular a louça e lavar tudo de uma vez, sua cozinha organizada de maneira inteligente. Por meio do identificador de etapas é possível saber em qual estágio do processo está, lavagem, enxague ou secagem. E em primeiro lugar temos a lava-louças Brastemp Ative. A lava-louças Brastemp Ative lava até 91 peças, sendo indicada para casas com até 4 pessoas. Ela pode ser instalada em nichos ou bancadas e um bom diferencial é que a porta vem com um visor por onde você consegue acompanhar todo o processo de lavagem. Assim você fica de olho se algo sair do lugar ou se a lavagem não acontecer como esperado. Outra característica bem legal dessa máquina de lavar louça Brastemp 8 serviços é que ela tem 5 ciclos de lavagem já programados. São eles, ciclo rápido, econômico, pesado, delicado e dia a dia. Mesmo sendo o modelo mais compacto, essa lavadora consegue lavar panelas sem problemas. Além disso, ela também conta com cesto flexível para você ajustar a altura das prateleiras conforme o tamanho e formato das louças. Agora que você já conhece o ranking com as 5 melhores lava-louças Brastemp do mercado, com certeza vai ficar mais fácil escolher a ideal para você. Todos os links de referência com os menores preços, você encontra aqui na descrição desse vídeo. Obrigado por acompanhar nosso canal, te vejo no próximo vídeo.